Eita, 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 e aí família? Tá gravando, vai parar, tá descarregando já, só vou trocar no almoço eu troco. Saindo aqui do espaço do evento, né, do local do evento, procurar o que comer agora. É, borrar a barriga, bateria quase no final, e acertando esse céu, viu? Se os caras não se ligarem aqui de noite. Então, procurar gravar o máximo aqui, bem a cidade, né? Perfeito, mas tem mais imagens aí da cidade. Tem muito que ter falado mais não. Deixa eu descarregar a bateria aí. Quando eu trocar de bateria, eu vou até falar alguma coisa, entendeu? Fiquei com demais, deixa eu descarregar. Aqui, deixa eu descarregar. Estou a perder? Por favor? A CIDADE NO BRASIL 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 Ai Deixa 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 Tchau, tchau.